Prontos? Ué? Entendi isso aí. Agora eu não entendi mesmo. Tá, agora é a introdução do mundo, mas aquilo lá eu não entendi. Olha que bonitinho, velho. Muito top. Muito legal. Valeu, Victor. E obrigado aí, Nightfalling. Valeu pelos subs, meus queridos. Esse aqui é o Kingdom Hearts Birth by Sleep, mano. Ué? Ah, acho que era o Mickey. Tinha sendo o Mickey que chegou, velho. Não, tudo faz sentido. Ixi. Nossa, tem uma revanche contra... Tem uma revanche contra esse otário, velho. Esqueci. Tinkerbell. Ele não está se mexendo. Vamos tentar chutar ele. Nossa! Quase tomou uma bica na cara da Tinker, velho. O nome é Ventus. Mas todo mundo me chama de Venn. Acho que... Quando eu senti para descansar, eu... Deve ter pegado um sono. Mas de onde você veio? Bem, você vê... Tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Tchau, velho. Até mais, velho. Os meninos perdidos aí, novamente. Bem, você tem que ir para lá? O Pink saw é uma Estrela 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 Estrela. E nós vamos procurar ela. Uma Estrela 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 Estrela. Vem para o caminho da Tinker. Pronto, cara? Pronto, marcha! Ok. Que divertido, mano. Bom, tá lá, galera. Estamos aqui em outra parte da Terra do Nunco. Olha, prainha. Que bonita, velho. Dá vontade de ficar nessa praia maravilhosa. Eu sei. Não sei porque eu ainda fico dando essas... essas roladas aqui, né? Ah, eu vou mudar esse Gol de Rush, mano. Ele não está dando muito resultado, não. Não está dando nada, praticamente. Ele não é forte o suficiente, velho. Preciso de um Fincher forte. Lizara, Lizara. Aero. Vamos para todo mundo aqui no Magnega. Agora sim, velho. Agora a gente está conversando, maluco. Beleza, o Aero, o Poe e o Fira também. Aqui eu vou precisar já ficar nos esquemas, galera. Panacea, que porra é essa? Nossa, aquela foi a primeira coroa que a gente pegou no jogo inteiro. Sério? Que merda, velho. Que merda, hein? Vamos ver se o Aero a gente já consegue agora. Porque eu sei que eu dei um upgrade nos dois aqui. Ah, já dá. Já dá pra fazer. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que a gente precisa. É um Aero. Mais um Aero. Mais um Pulsing Crystal. E tá lá, velho. Um Aero com Leaf Bracer prontinho na pegada aqui. Agora eu vou colocar esse Aero aqui pra pegar o Leaf Bracer. Ah, Aero, na verdade, agora, né? Um Fira e Blizzara. E o que mais eu posso dar um upgrade aqui? Eu vou ficar com esse aqui pra já pegar o Thunder Boost no máximo aqui. Eu preciso de alguma coisa pra fazer o meu Thandara com o Thunder Boost. Eu vou precisar pegar esse item logo, tá ligado? Tô matando os inimigos porque aqui nesse mundo eu vou precisar farmar. Meu level tá muito baixo e a gente precisa upar, então vamos de boa. Será que a Keyblade que a gente ganhou nesse mundo do Stitch é melhor, velho? Vou dar uma averiguada agora. Assim que ia acabar essa lutinha. Ah lá, não faz nada, mano. Só dropa uns moneyzinhos de bosta aqui. Vão dropar do mesmo jeito quando você mata os inimigos, quase. Olha lá. Tipo, nada. Nada de money. Dois, velho. Você tá me tirando? Tudo bem, você pode melhorar esse Gold Rush aqui pra dropar mais money. Mas agora tá na merda. Tá aqui um foguinho pra ficar esperto. Tá lá, mano. Firestorm é uma bagaça. Será que agora a gente tem o Thundersurge? Eu preciso dos Surges da vida, mano. Os Surges são o que vão fazer a gente arregaçar todo mundo. Tá, vamos seguir os meninos perdidos então. Vocês de novo? Oh, que cuseta. Firestorm. Errei tudo, que delícia. Ah, agora sim. Agora eu gostei, velho. Agora eu gostei, mano. Beleza. Mais um Thunderbolt. É porque eu acho que na verdade, galera, a gente já tá bem próximo do final do game. Então eu já quero chegar lá bem aqui. Nossa. Esqueci de botar a porra do Cura de novo. Caralho. Pariu. Esqueci do Kuraga de novo. Que nem um imbecil, velho. Esse Tandara tá quase no máximo. Vou colocar no lugar do Blizzard, foda-se. Não vou ficar sem Kuraga mais. Deixa eu ver aqui. Blade. É. Vou ficar com essa mesmo aqui. Tá bom. Atividades. Tá, vambora. Oxe. Entendi que eu fiz isso. Ah, essa aqui é uma parte nova, tá? Como vocês podem perceber aqui, ó. Mas aqui acho que a gente vem com a Aku, se eu não me engano. Nossa, olha a minha vida. Olha a minha vida, viado. Caralho. Eu tô com um de HP, velho. Não é mais fácil fazer isso. Por que eu tô esperando com um imbecil ali? Ah, sem paciência. Tá, eu vou roxar aqui porque... Precisamos progredir, né? Sempre bom. Impulsion. Mas ainda assim eu vou continuar com esse Kuraga aqui. Vai que eu preciso daqui a dois minutos. Sempre bom, né? Sempre bom, velho. Vamos assassinar todo mundo. Estilo. Eu sei que pro boss desse aqui eu vou querer ter essas habilidades. Então é melhor eu já farmar agora essa merda. Estilo. Oh, cara. Esqueci de trocar esse Blood Rush de novo. Beleza. Foi, foi. Veio todo mundo. Nossa, que delícia que isso vai ser, velho. Nossa, o macacão acho que é o que mais dá experiência aqui nesse mundo. Airoga, Fyra, Fyra Zara Ondara Nossa, o comando fica girando quando você não tem nada Nossa Wing Blade, velho É um dos mais da horas, esse aqui é um comando novo Que a gente liberou Mano, esse comando é muito foda, ele fica muito fodástico Olha isso, Shablau Nossa, até upei, velho Que tesão isso Aquele defender lá que eu tinha conseguido, sempre bom, né Eu quero aquilo Quero aquilo pra ontem Cadê o macacão que tava aqui que eu quero derrotar ele Ah, tá aqui, beleza Atacar tudo que tem direito, mano Beleza Ele dá muita experiência e eu acho que ele já vai Inclusive até o Passo Magia que eu tenho, mano É o Wing Blade, mano Nossa, vai arregaçar o foda barraca agora, mano Caraca, mano Que arregaço, bonito, velho Meu Cristo, ao lado Tá lá, velho Delícia Deixa eu ver o que que falta Tá, o Tandara que eu peguei aqui já tá no máximo Fyra também já tá no máximo Vou poder colocar o Blizzard aqui Ah, o Defender tá aqui no Kuraga Beleza Tá, vamos voar, então Vamos voar porque eu quero voar Ah, mas o Mickey me irrita o Finisher dele, velho O Finisher dele é muito demorado, cara E não mata quase ninguém, então Não desiste de usar o Mickey É, o próprio, né? Quem temos aqui? Nunca vi você antes Eu sou o Vent Só o Vent Bem, se você dizer Tensão Agora, Vent, não acho que você quer capturar algum real píra-traso? Real píra-traso? Bem, guess who caught side of Hook right when he was stashing his treasure Ah, eles querem pegar um tesouro de pirata Então isso se passa antes da história do Terra, no caso Antes e acho que depois Que a gente vai ter um boss aí meio bizarro Tinkerbell, o que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Ixi, ficou puta Ok, vamos achar a Estrela Cadente, então Uma zoeira pra nós Adoro essa zoeira Olha, que coisa gostosa Xablau Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Mano, eu tô quase mudando pra... Eu vou dar uma olhada porque tem um Shop aqui do lado Dependendo do que tiver, velho Eu vou tentar investir no outro Surge, velho Se o Thundersurge não tiver Ai, carai Diamond Dust Meu Cristo alado Nossa, isso vai ser um arregaço É, não tanto Porque esqueci que os macacos não vão no Magnana Ah, agora vai ser um arregaço Agora vai ser bonito Agora vai ser bonito demais, velho Pronto Já upou umas paradas a mais aqui Vem pra todo mundo aí nessa zoeira E vamos todo mundo pro saco aqui, ó Que delícia, velho Nossa, eu tô até o Blizzara, mano Caralho Engraçado que no vento o macaco é pego Mas no outro não, né Aí, macaquinho Vamos brincar, velho Vamos brincar mais aqui Olha lá, mano Com esse estilo, velho Cara, sabe uma curiosidade bacana Que eu fiquei de falar pra vocês Mas eu esqueci Era pra ter um outro mundo aqui nesse jogo Só que ele foi deletado, velho Ele foi deletado meio que de última hora Que era o mundo do Mogli Eu tava vendo essa floresta e eu lembrei O mundo do Mogli O menino lobo Só que o mundo, ele é Ele é acessível Quando você vê nos arquivos do jogo Não nessa versão Na versão de PSP mesmo Você consegue acessar lá, velho O mundo e jogar nele, tá ligado? É muito louco, velho Thunderserge Thunderserge Não tem, velho Que bosta, mano Puta que pariu, velho Achei que eu já tinha liberado Esse Thunderserge E agora? Eu vou ter que focar em outra coisa, mano Interessante essa game Vinesquare é uma tentação, velho Uma puta habilidade foda, mano Deixa eu fazer uma coisa Volta pro finish aqui Que ele tá mais interessante Command Styles, tá? Delinks, tá bom Habilidades, tá bom O que ele faz o Defender? Ele aumenta a defesa, né? Ah, ele aumenta a defesa só quando Nossa HP tá baixa, velho Ver o que tem de bom aqui Acho que não tem muito Que a gente possa fazer aqui, né? Não tem muito Que a gente possa fazer O que é esse Game Help? O que tem de Help aqui, mano? Então tá Só pra tirar esses News aí Me dá uma agonia Não sei se sou só eu, mas Enfim Vamos seguir aqui Vamos ir pro Campo dos Índios, mano Valeu aí, Felipe Obrigado pelo sub, cara Esse aqui é o Kingdom Hearts Birth by Sleep, mano Muito bom esse jogo, velho Muito bom Quer saber o que eu acho que vou fazer? Qual que é a combinação Pra fazer o Thunder Surge? Alguém tinha falado que era Confusion Strike Ah, mas aí eu só tenho dinheiro Pra comprar dois É muito caro o Confusion Strike, mano Essa porra aqui Que eu tenho pra vender Quer saber? Eu vou focar em primeiro Pegar as habilidades E depois eu vejo esses Surges aí do caralho Vai ter o último mundo ainda Pra formar Eu tô meio indeciso Porque eu quero conseguir isso logo, velho Vambora Cristal de Abundância? Nada que eu quero desses itens, hein, mano Tá foda o negócio Vamos lá E eu acho que vai ser boss E se for Eu acho que eu tomei no cu Dá certeza que é boss aqui Ué Ah, o negócio do Mickey Ah, é assim que ele pega a Tinkerbell Deixa o Tinkerbell ir Ah, um dos pratos de Peter Pan Bem, diga aquele caralho Se ele quer o seu precioso Tinkerbell Ele melhor me encontrar em Mermaid Lagoon Tá falando pra encontrar o Capitão Gash Lá em Mermaid Lagoon Eu achei que era boss aqui Mas beleza Eu tô aceitando isso Vem, vem, vem Todo mundo Vem, chega mais Pronto O Finch é bem melhor, velho Beleza Air Storm Pô, delícia Olha isso, velho Que arregaço Ah, não Esses bichos de novo não, velho Vocês não Vocês na moral, mano É que vocês portam mais restante do que nunca, velho Nossa, esses bichos aqui, mano São muito saco Meu Deus Porra, mano Inferno Deixa eu ver qual que eu uso Não sei nem qual que eu uso aqui, velho Vou usar esse aqui Vou usar o do Stitch Pandara Pandara Oh, zero gravity, velho Interessante esse Esse deixa os inimigos stunados, velho A random man Tirar os malucos Tá ótimo, velho Esse Fincher aqui tá ótimo Apesar de um Fincher meio decente, tá ligado? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caraca, a gente tá muito fraco, velho Tem hora que a gente tá fraco Tem hora que a gente tá forte pra caralho Não entendo esse jogo Real oficial, mano Eu acho que a gente tá meio na merda aqui Se a gente continuar desse jeito Hum, por enquanto não, Felipe A gente vai até zerar, mano A gente tá na segunda campanha dele São três campanhas No final da segunda Puta, que pariu, velho Nossa, ainda bem que eu peguei uma... Ah, mano, você tá atirando Pega a estrela Caralho, ele tá confuso, velho Ataque Boost, beleza Menos mal Thundaga Cara, mesmo com os Thunder Boost Tá muito fraco, ó Ai, ó É isso que eu queria Thunder Surge, mano Aí eu não quero usar aqui Eu quero usar normalmente Isso aqui me fodeu, velho Air Flare 2, mano Jesus amado Quando eu chego nesse mundo Eu vejo o quão na merda a gente tava Quão na bosta Olha isso Três horas pra matar um bicho desse, velho Eles tão atirando Beleza, aumentam um pouco a força É só reclamar que o jogo... Ah, então tá bom Aumenta essa força aí E vai se ferir Deixa eu dar uma puta Que mini paral Aqui vai ter que ser Shot Lock, né Vai ter que ser Fugue e Shot Lock, mano Full Fugue e Shot Lock Senão eu vou tomar no rabo Três macacão, velho Porra Na Disney, mano Literalmente Uma Super Glide Opa Que delícia Esqueci que eu tinha L Full Sin Crystal Mano, eu não quero isso, velho Que saco o jogo Você tá foda, hein A RNG decidiu me foder hoje Fire Storm Mata, pelo amor de Deus Nossa, quase matou Curaga Isso aqui eu vou matar só com as magias mesmo Isso, erra todas as magias Isso, assim mesmo A Eroga Opa Interessante, velho Agora morre Agora morreu, velho Caiu um item que eu não sei o que era Mas provavelmente era o item que eu precisava Né, jogo? E eu não peguei Porque ele sai automaticamente Opa, é de liça, viu De liça Adoro Momentos flashbacks Você nunca se perguntou o que as magias são? Onde vem a luz? Onde vem a luz? Olha lá embaixo Peter, help Tinkerbell's been pixie-napped Pixie-napped O que vai pagar por isso? Ele disse que se encontrou em Mermaid Lagoon Tem que ser um ambush Ha, esse velho Codfish acha que ele é inteligente Ei, eu vou também Bem, nós temos que correr Você pode continuar? Você pode Ok Vamos juntos então, galera Vamos juntos Deixa eu só ver se eu consigo já É, a Erora já aumentou aqui Ah, beleza Então já dá pra fazer o Firaga aqui com Fira, fira Mais uma Spring Crystal Tá lá Ocimor E Que mais? Blizzara acho que também dá pra gente fazer, hein Cadê aqui? Blizzara Mais uma Blizzara Mais Blizzara, mais Blizzara Mais Pulsing Crystal Maravilha Tá lá, velho Second chance Agora temos todas as habilidades Vamos ver o que eu posso fazer com esse deck aqui Que tá uma bosta Um Thunder Boost Um Thunder Boost Preciso de mais um Thunder Boost Preciso de mais um Thunder Boost e preciso do Thunder Surge Como é que eu tô pensando em fazer outra coisa, velho? Quer saber, velho? O pau no cu desse Thunder Surge Ah, não Não posso falar o pau no cu desse Thunder Surge Porque eu não tenho nem o que fazer pra conseguir Tá na Disney, mano Tá na Disney Tá na Disney, velho Eu tô jogando no PS4, ele, Paulo Agora no PS4 O barco, ele aparece só pra nos atrapalhar É bem de longe Mas ele aparece Engraçado pensar que no Kingdom Hearts 1 a gente vai estar lá, mano Olha lá Olha lá Mardito Bom, aqui é só tomar cuidado com o Super Glide e não vai ser segredo, não Tá falando do Terra Que o Terra ajudava a escapar Vamos lá, Tink Ah, vai dar o Glide pra gente Olha aí, que coisa bonita O que? É Pixie Dust Bet que você se sente mais lento agora, não é? Ok Ah, beleza A gente obteve o Glide, só que como a gente já tem o Super Glide Então não precisa nem se preocupar com isso, velho Então vamos embora aqui Vou aproveitar pra tentar pegar uns baús Vai que eu dou a sorte de conseguir mais um Mais um item que eu queria, tá ligado? Mas aqui, ó É GG, não precisa nem nadar, velho Nem nadar pra vir pra cá Vou explorar um pouquinho antes de ir pra batalha lá Aquele Super Glide é muito épico, né, velho A habilidade foda do caralho Olha isso Vou dar uma ferrada aqui neles Porque talvez eu precise disso O Air Flare é um Fincher bom também Nada mal O que eu preciso? O máximo possível O máximo possível Eu tenho um Air Spun de Cristólo de Acho Ô, jogo, você não entende o que eu quero, mano? Você tá me tirando, velho? Esse jogo não tá entendendo o que eu quero Ah, ali, ó Aqui ele ainda fica tirando em você Desgramento O Air, beleza Quase lá, quase lá Quase lá Desgraceira Chupa todo mundo aí Ok Deu um dano legal aqui Acho que a gente vai upar Falta 200 ainda pra upar Pra caralho, mano Na verdade não Falta acho que 4 inimigos pra upar Nossa, tem um macacão Agora a gente upa com ele mesmo Ah, eu não falei Mas o R2 e o L2 Você também muda aqui o deck Pode ficar um pouco mais prático Pra algumas pessoas O Dust Tá aqui pariu Vai se afoder você Parece poder super sad Não é verdade, mano Muito foda esse poder, cara É muito foda, velho Deberia ter equipado o Aeroga aqui, né O Aeroga, porra, não tá dando muito pro gasto Viralha Nossa, o Jolly Roger tá me ajudando Quem é disso aí? Ah, tem um bagulho escondido aqui Treasure Rage, velho Treasure Rage é um negócio que acho que se você acertar o botão correto Ele te dá alguns tesourinhos, velho Jogo de zumbi bom, cara O que eu jogo... Ah, ah lá, os Harkless Secretos, ó Eles te dão aqui, ó, quando você ataca eles A melhor coisa que vocês fazem, ó Magnega Eles vão ficar te dando um monte de ingrediente de sorvete aqui Pra você fazer lá os minigames Mano, esse bicho tem um HP do caralho Mas isso aqui você... Pega tudo rapidinho Bom, vambora então Vambora aqui por cima Porque é mais delícia Ah, ok Agora eu vou me foder, velho Nossa, não tem nada aqui, velho Que merda Ah, vamos lá Um Blitz Um Blitz não é nada mal Vou deixar ele aqui Treasure Rage eu não quero Talvez um Aeroga ajude Não sei Aeroga também não preciso Deixa só Aeroga, Aeroga Magnega também não vou precisar aqui Precisar aqui eu definitivamente preciso O Aeroga já tá tudo certo aí, né Acho que tá tudo certinho já Beleza Bora então tomar no rabo Porque eu acho que com esse chefe aqui Eu vou me ferrar um pouco Ele não é um chefe muito fácil não Ele é bem Ele é bem forte Eu acho que o Peter Pan morreu, tá ligado? Eu acho que... Você tá Mãe Ahahahha Deeringue O PratoHHHH Mudará nunca me jouonde Eu não estaria muito certeza Por isso, Hook. Pega os olhos! Não, não me diga! Oh, Deus! Lá vem, galera. Próximo boss aqui do game, mano. Capitão Gancho, velho. E vai ter alguém nos ajudando aí, alguém inesperado, o crocodilo. Agora eu não lembro como que eu taco ele pro crocodilo, mas o crocodilo ajuda. Já apareceu na cara dele, mano. Vamos lá, derrote o Capitão Gancho. Qual será a melhor estratégia? Eu lembro que eu penei um pouco pra derrotar ele. Já vou começar aqui, ó. Vou começar na zoeira. Nossa, olha a resistência desse desgraçado, velho. Olha a resistência desse desgraçado, mano. Eu vou me fuder muito. Ah, o Glitz até que é uma boa estratégia. Acho que aqui o esquema vai ser eu ficar armando um monte de magia pra virar a magia picuda lá, tá ligado? Ah, vai se fuder você, velho. Aí é mais uma. Pronto. Se plane que porra é essa, velho. Pô, isso aqui é novo, hein? Isso aqui eu não tinha usado, não. Ai, sou arrombado. Sai, sai. Vai, caralho. Interessante isso aqui. Interessante. Não tanto assim, né? Ai, meu Deus, meu Deus. Foda-se. Ah, não, 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 não. Sai. Não deu nada de dano. Porra, velho. Porra. Mano, não vai dar pra lutar contra ele assim, não, velho. Eu vou perder, tipo, no final. É, não vai dar. Vou ter que fazer alguma coisa. Não vai dar mesmo, gente. Sério mesmo. Ah, ataquei ele pro Crocodilo. Taquei ele pro Crocodilo. Entendi isso aí. Poxa, por que eu não tô com guardia? Eu não tenho guardia? Oh, desgracinho do caralho. Entendi esse bug aqui. Poxa, Maria. Agora fodeu. Vai, Kuraga. Vai ganhar um pouco de tempo aqui. Mas isso aqui vai ser foda, velho. Valeu, Shadow. Obrigado pela coca, mano. Ah, beleza. Que lei. Vem, gancho. Vem, gancho. Ah, não, não vem não, não vem não, não vem não. Não vem não. Não vem não, não vem não, não vem não. Não vem não. Vou ter que tomar um certo cuidado com meus ataques, velho. Ai, caralho. Ai, dá-me um Dust, dá-me um Dust, dá-me um Dust. Peguei. Ai, ele me pegou, ele me pegou. Ai, caralho, volta, volta. O que você tá fazendo? Poxa, que doente, velho. Que doença, mano. Nossa, velho. Caralho, eu tô com o bagulho no máximo. Calma aí. Se eu fizer o bagulho correto aqui, eu vou conseguir foder com ele. Calma. Vou carregar o Shot Lock aqui. Tá faltando aquele guard mesmo, tá mesmo, cara. Calma. Ih, carai. Ih, carai. Mano, que presente o que? Vai se foder, velho. Tem cara de skin que é presente seu, mano. Oh, não, não, não. Opa. Boa, boa. Não, 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 não. Ai, curado. Mano, second chance once more Melhor das habilidades da vida Beleza Me fudir aqui pra outra Outra forma Isso, queima, queima, caralho Queima Não, 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 não me queima não Ai, não, 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 calma, calma Aqui é Aqui é puro foco Puro foco, literalmente foco É, eu definitivamente vou precisar ocupar pro Final Boss Talvez se eu tivesse o Thundersurge nessas merda de hora, né Acho que adiantaria um pouco, mas eu não tenho Por quê? Porque falta uma porra de um item, velho E eu não sei como é que faz Um item não, na verdade, né Falta Falta eu liberar essa bosta, mas não sei como libera Firestorm, peguei Nossa, deu um dano bom agora Calma, calma Calma, seu rombado, calma Parece ser trapaceiro chiteiro da porra Será que o Magnega vai fazer alguma coisa? Não faz porra nenhuma, né Lógico que não Ai, filha da puta Na ausência de um boss que eu vou enfrentar lá no Land of Departure Que lá não tem o boss do Mentor, né O Terra que luta contra ele Na ausência daquele boss, esse aqui veio aqui pra me fuder, cara Me fuder, não veio me fuder pouco não, velho Olha lá, olha isso Peguei um Blitz Sai, sai, tá puta Filha de uma puta Queima bunda Pega bunda Vem, tá bunda Nossa, que errar Poxa, eu stunei ele, não sei como Mas eu stunei ele Ah, tá aquele pro Crocodilo Traquei ele pro Crocodilo Beleza, chance boa Chance ótima Chance ótima Nossa, ele tá puto, ele tá puto O bicho tá puto Corre que a puta tá puta Corre que a puta tá puta Corre que a puta tá puta pra caralho Deve ter algum truque aqui Que eu não tô fazendo Pra dar mais dano nele Mas tudo bem Não tem problema Calma, calma, calma Calma, calma Muita calma nessa hora, velho Muita calma nessa hora Glitz Boa 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 Poxa, tá doente, velho Por que eu tô mudando? Nossa, meu foco só quase cheio Sai, sudemônio Poxa, credo do caralho Ah, mano, eu vou no... Não, filha da puta Calma Poxa, vai trapacear mesmo, velho Eu quero trapacear Meu Cristo Tô queimando a bunda dele Até dizer Chega Vou tentar pegar ele no blitz aqui, ó Ai, filha do chute com os credo Filha de uma puta, velho Max, peguei Se eu morrer agora Aí vai pedir pra me fuder, né, velho Por que eu não apago? Se eu sou de fogo e tô na água Eu deveria apagar, na teoria Correto? Correto, meus queridos e minhas queridas Tô errado? Então vem no blitz Eu disse blitz, caralho Isso Sai, 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 sai Ah, vai se fuder, velho Ah, mano Vai, vai o que eu tenho mesmo Eita porra Eita porra Nossa senhora O bicho tá Tá foda, velho Esse arrombado Tá foda Ah, não Vai se fuder, velho Nossa, ele deu um Deu um jib Ah, não, velho Quer saber? Chega dessa merda Foda-se Foda-se também, velho Não, não Não me ataca, não Caralho Blitz, blitz Não Seu arrombado Isso, eu tô praticamente sem curaga, velho Vai dar merda Vai dar muita merda isso Vai dar muita bosta Peraí Merda Merda Dá um danozinho de bosta, né Que for isso Ah, mano Para Vai se ferrar, velho Morre logo Nossa, fuder Caralho, mano Três horas de chefe Três horas de boas, mano Só porque a gente tá fraco É, rapaz Não é fácil não, mano E partiu Ah, eu confundi O outro chefe aqui Com a Aqua Pode escrever Pegaram um baldo de tesouro Treasro Sim O mesmo baldo que eu te contei Por que é que tá vazio? Oh, desculpa Mas nós perdemos todos os tesouro Nós perdemos Oh, bem Isso é muito ruim Ah, quem precisa É provavelmente só Deu de velhos Ou de tabloons Ou de alguma coisa Nós podemos colocar O que nós treinamos Em vez de É o que o Terra falou pra ele Na companhia dele Tudo que é importante pra eles Que bonitinho O que você está colocando, então? Eu não sei Hum Como é isso? Que blade de madeira dele É apenas algo Que um dos meus melhores amigos Gave-me Então é como um perdão, hein? Você é certeza que você quer Partir com algo tão especial? Sim Não, eu não preciso Deve ser com o Gut, Terra e Aqua Nossas melhores memórias Ainda estão à frente Ah, então não, velho Então não, então não Desapega, desapega Oh, espere, Tink Eu tenho certeza Que isso pertence A um amigo meu Você acha que talvez Eu poderia se manter Agora, Tink Obrigado Acho que ela vai pra outro lugar Com essa estrela aí Agora pra onde Eu não lembro Você foi Não se preocupe, cara Não importa Onde essa luz O que ele leva Ele sempre vai ter amigos Esperando para o conhecê-lo Ok Partiu, então Fizemos um The Link Com o Peter Pan E pegamos o Pixie Petal Não sei se a gente vai conseguir Alguma outra Que o Blade aqui, mas Vamos ver Acho que agora A gente tem que ir pra Destiny Island Se eu não me engano Ou na verdade Ele vai sozinho Ah, não Olha quem apareceu Olha quem apareceu Neste jogo lindo Coisa bonita A gente vai pra torre agora Não, não parece Como ele Ele não sabia que o Mickey era rei Tá lá, mano Chegamos agora No mundo mais longo De todo o game De novo Não, mentira Não, mentira Não é É três salas Esse mundo E olha lá Poxa, achei que eles estavam me levando lá pra dentro Entendi Caos Spring Crystal Eu definitivamente vou ter que melhorar minhas condições Porque não tá fácil não Não tá fácil não Essa bagaceira Peguei um outro Magnega Caralho Delícia Caos Crystal Caos Crystal Acho que é um bagulho especial Que lhe dá qualquer efeito É um bagulho meio aleatório Mega Magic Rasp Maravilha Obrigado aí, Vi Tamo junto, querido É nóis Temos uma pista Donde um rei pode estar Ah, Ventus Hã? Pericus me falou muito sobre você Se eu não me equivoco Você foi pedido De volta De casa Você deveria ter voltado Pra casa Não importa Hã? Mickey tem dificuldade De seguindo direções Mickey tem dificuldade De seguindo direções Também Cara do pato-teto Mas esse é o que eu normalmente vou Por que você veio aqui? Por favor, explica Eu me acreditava Mas Eu encontrei o Mickey, mas ele foi voando para a luz e eu não sei onde ele foi Ele não estava no mundo que eu achei isso O Mickey estava pulando de um mundo para o outro Isso explica porque eu não podia ver sua localização É que o Mickey fugiu aí, tá ligado? O Mickey fugiu para tentar resolver as paradas dele Não era para ele ter feito isso Não é que bom que ele fez, senão a gente estaria mortos agora, né? Valeu, Mickey, tudo junto Achou Deu ruim, deu muito ruim Onde você vai? Você está bem? Há uma força escura e poderosa que está interferindo com a minha mágica Só diga-nos onde o rei está, Sr. Yen Sid, senhor E eu e Donald vamos lá e salvá-lo Você também, isso não pode ser adequado Eu sou o capitão do rei do rei do rei do rei do rei Pshhh E eu vou mexer com o pateta para você ver se não toma um cacete Eu vou encontrar ele Eu reconheço o lugar que nós vimos E você, Donald? Ele não vai me ajudar Não, eu lhe dou Mickey me salvou uma vez E eu não posso arriscar colocar os amigos dele em apuros Bom, inclusive Fizemos um delink com o Donald e com o pateta São exclusivos do Ventus, isso aqui, tá? O quanto vai passando aqui Um amigo necessitado Eu vou ver como que eu consigo aqui um Thundersurge Porque agora o nosso objetivo é aqui Mas acho que aqui tem boss Como que eu consigo essa bagaça? Vou dar uma pesquisada aqui rápida Vamos lá, Thundersurge aqui Ah, o Thundersurge você tem que fazer Entendi, tá Eu vou tentar fazer essa merda aqui Porque não estou dando conta de ficar sem Se bem que eu acho que eu vendi tudo o que eu precisava fazer Quer postar? É Quer saber, velho? Seja o que o demônio quiser também Foda-se Ah, a Aqua também faz delink com eles Valeu pelo lembrete, ô Luiz É porque tem, tipo Eles não fazem com terra delink, né Tem alguns que são exclusivos de alguns personagens Isso que eu quis dizer Ixi, lá vem, lá vem o velho careca Lá vem o velho careca O cara do flashbacks Ah, sim Então você está começando a perceber O que você perdeu Oh, mas não por bom Você tinha que perder para encontrar Agora pode ser seu de novo Se você apenas chegar e pegar E pegar E pegar E pegar Luz pura contra a trevas puras Luz pura contra a trevas puras Para fazer a A chave infinita A chave mais poderosa A X-Blade Novamente, a pronúncia é Keyblade Mas eu vou chamar de X-Blade Ah, ele vai explicar o que é a X-Blade aí, ó X-Blade Entendi A letra que descreve os finais Também que eu tenho um carregador fácil comigo O Ericus sabe exatamente o que você é Se você nunca se perguntou Por que ele nunca te deu permissão de sair do lado dele O Ericus estava assustado com você Você realmente percebe o que você é Ele nunca te confiou Por que ele te mantinha dentro da sua vista em todos os tempos? Pronto, liguei o controle Ele nunca me deixou ver outros mundos Não importa quantas vezes eu pedisse pra ele Verdade verdadeira, gente Você pode perguntar pro homem pessoalmente Aprenda a verdade E veja qual é o seu verdadeiro propósito Basicamente, o Mickey estava aí só pra Desmaiado, praticamente, só pra atrair o Ventus Pra o Zerranort foder mais com a cabeça dele Mais do que já é fodida, velho Coitado O que eu sou? O que o mestre guardou de mim esse tempo todo? Vamos perguntar pra ele, né? Aí vocês já sabem o que vem pela frente, né? Na verdade, vocês sabem uma das versões Vamos visitar esse mundo sem medo Porque aqui é só cutscene Não tem boss nenhum, não Voltando pra casa, pelo menos Uma última vez Ventus Ventus, você tá sozinho? Eu achava que é a água O que importa é que vocês têm em casa Você não pertence fora desse mundo ainda Você precisa ficar aqui na sua prisão? O quê? Essa é a sua desculpa Para me manter imprisionado aqui, não é? O que você ouviu? Que eu devo ser algum tipo de arma Algum tipo de X-Blade Eu sabia Eu sabia Zerranort Ele nunca poderia esquecer isso Opa, flashback Agora eu gostei, ó Ele não tinha cicatriz Por que você busca pela X-Blade? Você reduziria os mundos a nada? Somente trevas? Mas as trevas cobriram os mundos uma vez Numa lenda Sabemos tão pouco sobre a guerra das Keyblades E aquilo era só o começo Naquela crise uma luz foi encontrada É uma história curiosa E uma que vale a pena explorar Eles dizem que ruínas trazem criação Então o que outra guerra das Keyblades vai trazer? Ele quer causar uma outra guerra, esse doente Preciso ter essas respostas A X-Blade precisa ser forjada E com isso a porta da guerra das Keyblades aberta Você arriscaria um apocalipse só por curiosidade? Eu nunca vou permitir, Zerranort Não enquanto eu viver Provavelmente você está errado, Eraqus Darkness é um começo Não um final Em nascimento Todos nós emergimos de um mundo de trevas Para um mundo de luz, não é? Desculpa a poética Isso aqui é treta Isso aqui é ver o circo pegar fogo Esse pão no cu Chovei com tudo, mano Nossa É, rapaz É assim que ele ganha as cicatrizes dele Pois é Esse poder As trevas tomaram você, Zerranort? Não é da sua conta Por isso que ele fica tão preocupado com o Terra Ser tomado pelas trevas, entendeu? Porque isso aconteceu Eu falhei Mas eu não vou falhar de novo Nessa parte vocês lembram, né? Porque o Terra chega bem aí O X-Blade não tem lugar nesse mundo Zerranort fez o seu propósito claro E eu não tenho mais escolha Sinto muito Mas você não pode mais existir Agora acontece aquela treta lá Que a gente tretou, né? Eu te mando Descute Não! Você não vai citar o seu mestre? Eu não Por que todas as minhas tentativas Para chegar a você Faltam? Se você não tem o seu coração Para obedecer Então você tem que compartilhar O futebol do Fentas Essa lágrima dói, né? Enfim! Terra! Ele está certo! Quiet! Terra! Terra! Pegou de jeito Com a cara de putão do bicho, você pode ser meu mestre, mas eu não vou deixar você Salva o ventos e a gente vai embora pra cara do caramba, basicamente Rapaz, o bicho pegou, velho E pra onde será que a gente foi, né? Vamos ver agora Que direto ao ponto a abertura desse mundo, velho Enfim, voltamos então pra Destiny Islands, galera Mais uma vez Será que a gente vai aprontar aí? Porque eu realmente não lembro Eu lembro o que a Aqua faz aí, o que o Terra faz aí, eu também lembrava, o que ele faz no momento Ir em algum lugar? Ah não, essa desgraceira de novo Já acabei com você Eu recém comecei com você Você está forte agora para cumprir seu propósito Então o que você está esperando? Junte-se a mim, aqui e agora Junte-se a mim, aqui e agora Se transforma na X-Blade Então, basicamente a pegada é a seguinte Se o ventos se juntar com o Vanitas, que é a parte negra do coração dele A X-Blade é formada A arma mais poderosa do mundo é formada Esse é o objetivo principal Na verdade é um dos objetivos principais Na verdade é um dos objetivos principais, né? Que o Serra North tem vários O único jeito que a X-Blade possa ser formada é se você e eu lutemos Bem, acabe o que? Eu não estou lutando Você costumava ser muito quebrado para falar de volta Está mexendo com a cabeça do coitado, né? E mais de a Hammond Agora teremos um flashback explicando aí o que aconteceu A história foi essa aí Ah lá Sim, são Harkless, galera São Harkless Eu não sou forte o suficiente, Mestre É porque você está tentando segurar aí dentro Deixa os impulsos das trevas palpitarem no seu coração É, o Serra North está fazendo com que o vento solte as trevas do seu coração Dá uma de ruim com a vida Botou ele num momento de pressão para ele soltar as trevas de vez Doente É, deu ruim Desmaiou Ele viu que o vento não podia cumprir o que ele queria Se eu precisar, eu vou extrair as trevas de você eu mesmo É exatamente isso que ele faz Ele literalmente extrai as trevas do vento Que aí Faz com que o Vanitas seja formado O Vanitas é a treva As trevas, no caso Procuração do vento Olha que coisa bonita E faleceu Foi aí que causou todo esse Esse Essa apagada na cabeça do vento Para você O nome de Vanitas Vai ser O nome de Vanitas Sim Master Ok Então eu te darei uma razão para lutar Venha me encontrar No único lugar Para forjar a X-Blade O cemitério das X-Blades Lá você vai me ver tirar a vida de terra e água Então vamos ver por quanto tempo você consegue continuar sendo pacifista Agora chamou para treta Agora chamou para treta Mexeu com meus amigos Mexeu com a minha piroca Fodeu Eu juro que eu vou colocar um fim nisso E tá lá É assim que Oh Lost Memory Keyblade interessante E um documento do Zerranort E é assim que a gente vai Para o cemitério das X-Blades com ventos galera Que novamente Irão acontecer as últimas batalhas da sua campanha Então Sem mais delongas A gente se vê lá